Mancini, primeiramente, que avaliação que você faz da sua estreia com a camisa do Londrina, em um jogo muito importante para a equipe, saiu com um resultado que, obviamente, vocês queriam e, principalmente, você saiu satisfeito com a sua estreia? Sim, com certeza. Acho que foi uma boa partida. A gente soube reverter um empate que pegou todo mundo surpresa, porque a gente estava bem na partida. Fizemos o gol rápido e acabamos tomando o gol no final do primeiro tempo, mas, no segundo tempo, a gente voltou com uma postura diferente e conseguiu fazer o resultado. Eu creio que foi um jogo que me senti bem à vontade. Todos os jogadores me deram força, me deram confiança e esse sou eu, um cara que preza muito pela técnica, que tenta sair jogando, que tenta dar lançamento, mas que não deixa de fazer a parte do zagueiro que tem que ser. A gente procurou o resultado o tempo todo e, não só nesse jogo, mas em todos os jogos anteriores, a gente tem mostrado a nossa força, a nossa união, principalmente, em momentos que a equipe está melhor no jogo, a gente tem se fechado, tem se comportado bem e a gente tem evoluído a cada partido. Nosso elenco tem se dedicado muito e todo mundo que tem entrado tem pego um time que está extremamente entrosado e aí as coisas fluem naturalmente. A gente tem que continuar jogando da forma que vem jogando, pensando jogo a jogo, claro, e focado no acesso, procurando sempre o acesso e pensando nesse objetivo, que é o maior objetivo. E todos os jogadores sabem a força que a torcida jogando do seu lado dá e a gente conta com o apoio para o jogo do CRB e que possa lotar cada vez mais o estado do café. Tem gente que está prometendo ir para Barueri, você acha que é um apoio importante também? Com certeza. Todos os locais que a gente vai e tem torcida a nosso favor é importantíssimo, como foi lá contra o Havaí, como foi contra o Curitiba, lá no Couto. A gente sente o apoio da torcida, eles apoiando, torcendo junto. E Matheus, a gente sabe, até o Roberto comentou com relação à sua habilidade de jogar tanto na defesa quanto até mesmo fazer uma função de lateral. Onde eu quero chegar? Você se sente preparado até mesmo se pintar uma nova oportunidade e está à disposição? Claro. Eu estou aqui, já falei até para o Roberto que eu estou para ajudar e se ele precisar me colocar em qualquer outra função, que eu vou tentar desempenhar da melhor maneira possível. Vai ser um campeonato que vai ter emoções até a última rodada e a gente torce para que dê tudo certo para a gente.